Olá, seja bem-vindo ao vídeo das três atitudes que aumentam os dívidos de amônia no viveiro ou tanque. Então, nesse vídeo você vai aprender quais são as atitudes que você pode até estar fazendo que estão aumentando os dívidos de amônia dentro do seu viveiro, tá bom? Então vamos lá, viveiro ou tanque, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que a amônia é formada de quê? A amônia é um composto, ela é através da decomposição, na verdade, ela é composto, a decomposição, ela acontece o seguinte, ela vem da origem de decomposição de matéria orgânica, decomposição de matéria orgânica dentro do viveiro, matéria orgânica. Então essa matéria orgânica, ela tem origem de onde? Ela tem origem da decomposição de vegetais, vegetais, tá certo? Vem da fezes do peixe, urina, tá certo? Restos de ração, restos de ração, e etc, tá bom? Então ela vem de várias fontes a amônia do viveiro de vocês. Mas a principal fonte dela, isso aqui tudo, ó, isso aqui é praticamente o que gera a amônia vem do material, vem da ração. Então, o principal atitude que talvez esteja acontecendo com o seu viveiro é a colocar se colocar a ração inadequada dentro do seu viveiro ou tanque, tá bom? O que seria essa ração inadequada? Vamos lá entender. A ração inadequada, pessoal, tá envolvida na seguinte forma, a primeira... Primeira atitude, ração inadequada. A primeira atitude que você pode estar fazendo, que tá prejudicando. O que significa ração inadequada? Tem muito a ver. Você tá colocando, às vezes, a ração que não é indicada para a fase de vida do peixe. Entendeu? Tá colocando ração, por exemplo. O peixe, ele tá aqui com a fase de juvenil, e você tá querendo colocar a ração de 28%, e ele tá querendo a ração de 40%. Ele não vai aproveitar esses 28% de ração, porque a ração que ele tá querendo é mais proteína. Então, com isso, você coloca muito mais... Coloca muito mais componente na água inadequada que o peixe vai consumir, e isso vai trazer consequências futuras de elevação de amônia. A outra coisa... Quantidade de ração... Quantidade de ração não calculada. Você não tá calculando a ração correta. Entendeu? Então, isso aqui, tá colocando ração demais. Uma coisa que eu digo pra vocês, ração demais nunca é bom. Vocês têm que colocar a ração ideal. Não é você chegar lá... Acontece muito. A pessoa não arratilar, porque o peixe tá querendo comer mais. Vou jogar mais ração. Não. Existe a quantidade ideal. Se você colocar ração demais, você automaticamente vai aumentar os níveis metabólicos do viveiro. E com isso, você também vai aumentar os níveis de amônia. Tá certo? Muito produtor me procura e se o meu peixe tá comendo muito, eu posso botar mais ração. Não. Coloca só aquilo que tem na tabela. No meu vídeo, no meu canal, tem uma tabela de arrastamento. É você só ir lá e baixar. Tem um vídeo no canal, vocês procurarem aqui e ele explica. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. E você vai aprender como usar a ração adequadamente, tá bom? A outra coisa que é muito importante vocês ver, vou botar até em vermelho, qualidade da ração. Fique muito atento a isso aqui, a qualidade da ração. Se ela tem pó, se ela não tem pó. Isso aqui é muito importante vocês analisarem. Vencimento, data de vencimento. Porque isso aqui tudo vai efetuar na questão do seu metabólico, que é a amônia. Então, isso vai influenciar bastante. Então, você, a primeira coisa que você está falando é colocando, às vezes, ração inadequada. Você não está sabendo qual é a fase ideal de vida. Você não está sabendo a quantidade, a ração não está sendo calculada corretamente. E você não está fazendo a qualidade da ração. Você não está usando isso aqui. Isso aqui acontece muito demais, tá? A terceira, o segundo problema, a segunda atitude que muitas pessoas podem estar fazendo é essa aqui. Você não está calculando que você está ultrapassando. Ultrapassando a capacidade de suporte. A capacidade de suporte. Quando você ultrapassa a capacidade de suporte do seu tanque, automaticamente, a amônia aumenta. Isso aqui é certeza. É o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo é isso aqui. O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui um viveiro que ele só suporta, ou um tanque que ele só suporta produzir um quilo. Quando eu chego nessa questão, o que vai acontecer? Um quilo por metro quadrado? Então, nesse caso, o correto seria, se fosse um viveiro de mil metros quadrados, eu só ia colocar mil peixes. Entendeu? Eu só ia colocar mil peixes. E no caso seria, só colocar mil peixes. Mas tem pessoas que tem um viveiro de mil metros quadrados e querem colocar cinco mil peixes. E não sabem dessa informação. Aí o peixe dele só cresce até 150 gramas. Passa seis, sete meses lá dentro, comendo ração inadequada. Tá certo? Os níveis de amônia muito altos. Mas ele já chegou a sua capacidade de suporte. Então, qual a tendência? Esse peixe, ele não vai crescer. Por quê? Por estresse. Por estresse. Falta de oxigenação. Por que a falta de oxigenação? Outra coisa que aumenta, eu vou ter aqui, falta de oxigenação no fundo do viveiro. Da movimentação. Então, para a matéria urbana, para a amônia, com cola, precisa de oxigênio também. Então, se você tem baixo nível de oxigênio, a sua amônia, automaticamente, ela vai aumentar. Então, os baixos níveis de oxigênio, geralmente, acontecem quando você ultrapassa a capacidade de suporte. Sobre capacidade de suporte, eu também tenho um vídeo no YouTube já. Você é só clicar e você procurar. Eu vou deixar também o link dele aqui embaixo e você vai lá e procura ele. Isso é muito importante você saber calcular a sua capacidade de suporte, se você não sabe. Então, isso aqui pode estar acabando com a sua produção e com o seu lucro. E a terceira coisa que pode estar aumentando bastante, tá certo? É você não monitorar a qualidade de água. O que isso quer haver? Foi o seguinte, pessoal. Você está aqui e não está monitorando a sua qualidade de água. Aí, o que acontece? A amônia, ela é influenciada pelo pH. Aí, você não está monitorando, não sabe se o pH está alto, você não sabe se a sua calinidade está alta, se a dureza está baixa. Enfim, você não sabe disso. Por que você não está monitorando? Aí, às vezes, você diz assim, ah, o meu peixe não está crescendo. Então, se ele não está crescendo, alguma coisa está acontecendo. É nesse momento, quando a gente descobre que o peixe não está crescendo, ele não cresce geralmente por quê? Por falta de oxigênio. Que, consequentemente, vai trazer o quê? Aumento de amônia. Então, nesse caso, pessoal, quando você não monitora os parâmetros de água, você não consegue entender por que sua amônia está tão alta. Porque se você monitorar os seus parâmetros de água, antes da amônia aumentar, você já vai identificar que tem água errada. E você vai lá e corrige os parâmetros de água. Então, se você não está fazendo, não está tomando atitude de estar monitorando essa qualidade de água, Então, tome muito cuidado, porque você pode ter um prejuízo muito maior na frente. Tá bom? Isso é o que você tem que aprender, tem que entender que você precisa ter, colocar a ração adequadamente, tem que respeitar a capacidade de suporte e precisa fazer monitoramento de água. Tá bom? Pessoal, esse é o vídeo. Você que quer aprender muito mais, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.